Boa tarde meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, primeiramente, novamente, e sempre, sempre, eu vou agradecer primeiramente a Deus, depois a vocês, né gente, passando 16 mil, falei no outro vídeo, mas eu fico agradecido mesmo, de todo o coração, eu já me adiantei, meus irmãos, eu ia fazer um negocinho para vocês do pallet, mas eu estou sozinho para cortar, para poder fazer lá, então ficou no tripé, então vou fazer um negócio mais fácil, eu estou usando duas tábuas aqui de paraju, vocês podem ver aqui, está vendo o rasgo, esse rasgo ficou com 2 centímetros de profundidade, eu usei a fresa laminadora de 6 milímetros, essa, ó, essa fresa, está vendo, pode ver que ela gastou, caso eu passei um centímetro, depois eu passei outro, né, para não pesar, nem pesar, esquentar muita fresa, e muito menos, esquentar a máquina, né, então eu passei, dividi o meio lá, no paralelo ali, e passei devagarzinho, fui, comi um lado, comi o outro a talba, eu afundei mais, então ficou com 2 centímetros de cada lado, caso 6 milímetros por 2, essa peça aqui, ó, ela está com 16, é outra 16, e 32, no caso, 33 de comprimento, mas é 32, vai ficar quadrado, esse pedacinho aqui, eu vou bolear ele aqui, entendeu, deixa eu guardar isso aqui, ó, está aqui, 32, 16, vou marcar aqui no meio, vou pegar meu compasso, chique, né, ó, peguei na pontinha aqui, ó, vamos ver onde vai dar lá, eu quero bolear mesmo, ó, já marquei, boleado, ó, não sei se vai dar para ver legal aí, ó, ó, boleadinho, aqui, eu já vou, encher de cola, e vamos, deixa eu só baixar um pouquinho a câmera, para vocês verem o trabalho, né, não precisa ver meu rosto, o importante é o trabalho, não é meu rosto, né, vou baixar a cola aqui, ó, cola, deixa eu montar, uma gravetinha aqui, é bom para o céuzinho, imagina o céuzinho, acho que já foi, já, eu gosto do céuzinho, o céuzinho está passando legal, deixa eu ver se eu achar um gravetinho, deixa eu cortar aqui, tá bom, aqui, ó, vou estregar bem assim, ó, está vendo, desse lado aqui, onde está boleado, não é bom deixar, não, vou passar no outro, ó, ó, deixa eu cortar esse pedacinho aqui, ó, pedacinho aqui, ó, 4 centímetros, por 6 mililitros, certinho, eu fui passando, eu tirei na serra, e depois eu fui passando na panha, no desengrosso, no desengrosso, para ficar certinho, certo mesmo, é qualquer cola, né, é 12 horas, 24 horas, eles falam, tem 48 horas, para ela secar mesmo, ó, bem, vamos embora, ó, ó, e uma retina de barro, ó, olha só, bacana, deixa eu só anotar aqui, né, pode ver, ó, certinho, deixa eu dar uma apertadinha aqui, deixa eu botar em cima aqui, para ficar certo, né, ó, justinho atrás, entendeu, o melhor modo de, de, de fazer esse trabalho, é esse aí, ó, eu gosto de passar na serra, mas já que eu tenho a fresazinha ali, de 6 milímetros, eu gosto de fazer isso na serra, ó, deixa eu puxar mais para cá, deixa eu botar para o outro lado, que empenha menos, porque esse lado aqui, está boleado, então, ele vai puxar para esse lado, isso aí, ó, retinho, vou dar uns dois pininhos aqui, só para poder ajudar a gente, tá, para evitar de sair, deixa eu ver aqui em cima, eu vou ter um pininho de 20 milímetros, deixa eu ver se o 20, 25 milímetros vai atravessar, então, vamos botar os 20, Vamos lá. Já é o suficiente. Deixa eu dar uma encheidinha. Aqui. Deixa eu dar uma encheidinha. Deixa eu dar uma encheidinha. Deixa eu dar uma encheidinha. Vamos achar o meio. Aqui, ó. Não tá aí franco. Mas já cheguei muito. Vamos lá, tá aqui. Vou. Prego, 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 prego. Prego não, peraí. Curar aqui um pouco, para não deixar vazado para o lado. Tá, ó. Vou dar um pauzinho aqui, ó. Aqui, meus amados, ó. Preparamos a pau aqui. E aqui, ó. Tá vendo? Com preguinho. Não sei se vai dar isso aí. Chegar mais um pouquinho perto aqui. É porque eu tô com medo de... Ó. Vou baixar um pouquinho mais aqui. Aí. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Um centro puro aqui. Vou botar aqui, ó. Ó. Encosta aqui. Tá bom? Vamos ver a gente da presença aqui. Deixa eu botar pra passar aqui. Vou botar uma torbinha mais larga, porque é perigoso cortar só com um negócio pequenininho aqui, ó. Tá bom? Tá bom? Trabalhar sozinho, gente, é um dia acostumado. Mais de oito anos trabalhando junto com a mulher, de repente a mulher tem que tirar a carteira de trabalho dela, de marisqueira. Marisqueira não, é marítima. Marisqueira não, é 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 marisqueira Isso é devagarzinho, gente Bem devagar mesmo Bem devagarzinho Bem devagarzinho Bem devagarzinho Bem devagarzinho Bem devagarzinho Bem devagarzinho É só que essa aqui eu fiz ela menor Menor do que essa aqui Ela vai encaixar aqui Agora Eu vou te marquei aqui Madeira aqui é dura Madeira é parajur Isso aqui os desenhos que faz assim é tudo olho Beleza? Deixa eu só passar aqui Na fresa de novo ali Para poder Bolear certinho, bonitinho Beleza? Deixa eu dar um pauzinho Como é que eu já fiz? Como é que eu já fiz? Está aqui Vamos colar ela aqui Nessa do primeiro Dei certo Fino Vou usar de Deixa eu ver Vamos usar Vamos ver se 25 vai bem E aí Vai né Ok Ok Aqui ó Olha o pino 40 milímetros Travessa, travessa Tem pressão Não tem pressão Vamos botar aqui Deixa eu pegar o primeiro pino aqui Vai firmar Vamos botar Ó Já Olha aqui Olha Aí ó Meio que está ficando Ó E aí E aí E aí E aí Pera aí Essas cantoneirinhas aqui Eu nem sei quanto que elas tem Doze milímetros Ela tem doze por doze Essas cantoneiras Ela é inox Estava na promoção agora Esse dia no mercado livre Vou comprar mais um saquinho Se eu não me engano É sem peça É sem pecinha que vem Vamos ver se posso furar aqui Que é para a chuva Um ganchinho aqui Aguenta a mão aí Agora Assim Beleza Espera só um bocadinho Só que já vou finalizar Dá um pauzinho De novo aqui Aí meus amados Como ficou Está vendo Dei uma mão só de verniz Essa madeira É madeira muito Mas muito boa Para verniz Que ela não puxa o verniz Você passa Depois que você Ela secar Você passa a unha E o verniz sai inteira Ela não puxa Não puxa a água Não puxa a verniz Ela segura Olha Chaveirinho embaixo Entendeu Isso aqui é um porta-chave Aí deixei em cima Aqui para poder Colocar as plantinhas O que vocês Assim as pessoas Acharem melhor Isso aqui está dando uma ideia Para vocês verem Como que fica bacana Olha Entendeu Minhas amadas Espero que você escuta Fabrica A talba aqui Depois de cortada São duas pedaços Olha Ficou 31 No caso Redondo Entendeu Eu cortei com 16 Aí ficou Para poder cortar A beirada Lá Aí tira Para poder arredondar Mas olha só Que perfeição Olha Muito bacana Bom de se vender Isso aqui Eu já fiz Mas eu já fiz Eu fiz já de eucalipto Fazendo um monte de fitinha Assim ó Igualzinho eu fiz Ali na Na fresa Fazendo valinha Valinha Só as duas Da beirada Aqui não E a Porque não tinha talba Essa aqui Eu fui ali E achei Uma talba desse tamanho Assim que deu Fazer os três pedaços E é de paraju Então ó Vou deixar de entregar Uma talba dessa De paraju Para vocês Para fazer de Eucalipto Nunca né Muito obrigado Por tudo Que Deus Abençoe Cada um De vocês Não Fiquem desesperados Às vezes a gente fica Mas não fica Confiem em Deus Vamos correr atrás Que Deus É por nós Jamais Não tem ninguém Contra nós Porque Deus É por nós Então vamos pegar Fim com Deus E vamos atrás Porque é nosso Beleza gente Muito obrigado Que Deus Abençoe A cada um De vocês Aqueles que não são inscritos Se inscreva Numa força legal Vamos chegar aos 20 mil Esse ano ainda Em nome de Jesus Vamos Vamos que vamos Abraço gente Fique na paz de Cristo Que Deus abençoe Valeu Tchau Tchau